Olá pessoal, a gente está aqui no Armazém 12A, ao lado da Estação do Valongo, onde tem três carros ferroviários do início do século passado, carros ferroviários de passageiros. Olha aqui o detalhe desse, bagageiros antigos em bronze, a coisa mais linda. A gente está aqui com o Leonardo, que é o guia de turismo da Secretaria de Turismo de Santos, e ele vai fazer o convite para vocês virem fazer essa visita no final de semana, que é aberta ao público. Olá pessoal, tudo bom? Então é a primeira vez que está aberta ao público, essa oportunidade de as pessoas visitarem aqui os carros antigos. Então são três carros, esse aqui nós estamos, é o modelo mais luxuoso que nós temos, que é o presidencial, temos também o buffet e o carro de inspeção. Vem até aqui, pega a bilhete ou a senha para visitação na bilheteria do Museu Pelé e depois vem aqui na garagem da CT, lá no portãozinho, a gente se encontra ali no portão da frente e vem aqui visitar, tá bom?